Nunca tive amor de cinderela Faço do romance a profissão É só maquia Tem playboy na sala de espera Magistrado, público, patrão Tem casado que vira donzela Na suíte de execução É só maquia A lição de toda primavera É o preço pago em cada flor Com o dom de toda vela Te mudar de cor É só maquia As colegas universitárias Noivas, filhas, castas, partidão Fazem bem a patricionária Do lado de fora do portão É só maquia É só maquia A lição de toda primavera É o preço pago em cada flor Com o dom de toda vela Te mudar de cor É só maquia É só maquia O cliente sempre tem razão O cliente sempre tem razão Massagem e suas cicatrizes Com talento, mas sem emoção É só maquia 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 É só maquia